O trabalho foi muito bom, tivemos a oportunidade de melhorar a condição muscular dos três atletas, o Paulinho, uma atenção especial no tornozelo para que ele pudesse ter 100% de condições para se juntar ao grupo a partir de amanhã. Não teve nenhum exame de imagem, até porque ele evoluiu muito bem, hoje ele treinou normalmente junto com o Thiago e com o Fernandinho, se sentiu muito bem, amanhã a nossa expectativa é que ele treine normalmente com todos os outros do grupo e estar à disposição do Felipe, foi uma questão de precaução para que nós pudéssemos ter um controle melhor da evolução do tornozelo do Paulinho, ele teve condições de recuperar melhor e nós não tivemos risco de potencialmente piorar aquela entorce que ele teve. Então esses gestos foram muito importantes e eu acredito que essa situação de conseguir dosar e adaptar, individualizar o treinamento para que eles possam estar à disposição do Felipe é muito importante. Da nossa parte eles estão bem, vamos ver como é que eles vão responder amanhã, como é que vai ser a conversa com a comissão técnica, essa decisão é uma decisão conjunta, dependendo muito da expectativa de como eles estiverem respondendo, mas eu acredito que amanhã eles vão treinar junto com o grupo e a gente vai traçar a estratégia mais adequada para o último amistoso antes do início da competição.